Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula da nossa playlist Tavistec e hoje a gente vai dar continuidade a nossa playlist com a aula para a gente poder entender mais sobre Tavistec e como que a gente usa esse ecossistema, tá bom? Antes de começar a aula, eu peço para vocês deixarem o seu curtir, compartilhem com seus amigos, se você gostar muito dessa aula, compartilhem com seus familiares, com um grupo de pessoas que você participa, com os grupos que você participa, porque é muito importante para o canal essa forma de gratidão que vocês vão retribuir. É uma aula gratuita, uma aula prestativa que vai te ensinar alguns pontos e claro que a playlist é muito mais completa, então vai ter várias aulas para você assistir gratuitamente para você aprender Tavistec do zero, então a gente está explicando tudo do zero. Hoje eu vou te explicar sobre o LiveWire, como que trabalhar no LiveWire com o Javascript X Instagram, como que ele comporta com isso, quais são os problemas que a gente vai ter com ele. E hoje a gente vai trabalhar com o Full Calendar e você vai entender quais são os probleminhas que você vai enfrentar com esse plugin e daqui a pouco você vai ver o mesmo comportamento com outros e como que você vai resolver esse probleminha, que é muito legal, que você pode trabalhar com ele e fica muito show a forma que isso tudo funciona, tá bom? Então vamos lá para o nosso projeto, então a gente vai primeiro, vem aqui no site do Full Calendar que já está aberto aqui, clicar em Docs, clicar em Introduction. Aqui em Get Started e aqui em Initialize with Script Tags e aqui a gente vai pegar o nosso main CSS e o main JS e aqui a gente vai copiar o CSS dele aqui, vai vir aqui no nosso real command, vai colocar ele aqui e vai copiar o JavaScript e vai colocar ele aqui. Pode colocar até antes do LiveWire, vai ficar bonitinho assim organizado. Não vou colocar Locale, não vou colocar mais nada, só isso aqui já vai ser suficiente para a gente. Dentro do nosso componente, que é esse daqui, a gente vai limpar tudo que está aqui, então vamos selecionar tudo e apagar. E a gente vai criar aqui uma div, que vai se chamar calendar. Agora a gente vai criar aqui uma tag, que aqui dentro vai ter o nosso new full calendar.calendar, document.get.calendar. E aqui ele já vai iniciar o calendário para a gente, então a gente vai vir aqui no F5, vamos ver se está dando algum erro no F12, full calendar.notes.definite. Então a gente pode fazer o seguinte, então a gente pode fazer o seguinte, document.obd.event.listener.don.content.load. Colocar uma função aqui, como já expliquei a vocês sobre a Aron Function, o full calendar não está importado. Vamos ver aqui na nossa documentação o que a gente está errando, new full calendar, está dessa forma. Deixa eu ver como ele está, como se é minúsculo, se é maiúsculo. E tudo aqui já está funcionando. Vamos ver aqui o seguinte, o primeiro problema que está acontecendo, é que a gente não está conseguindo ver aqui o nosso calendário, está vendo? Ele está escondido, parece. Vamos ver se ele já está gerado certinho. Então a gente vai vir aqui em body, div, e a gente tem aqui o nosso calendar, deixa eu ver se está certinho. O calendar, deixa eu ver se ele está certinho aqui. Inchal day click, vou colocar isso aqui também, para poder ficar certinho. E vamos dar um F5. Perfeito, ele está aqui. Temos aqui tudo certinho, né? Vamos ver se está certinho. Get element by D, lalala. Falta chamar o calendar, que é aqui. Post calendar. E aqui a gente vai fazer calendar.render. Faz tempo que eu não uso essa biblioteca, então vou acabar esquecendo algumas coisinhas, tá? Então a gente agora tem aqui o calendar.render, temos o id do calendar ali embaixo. Temos aqui o nosso CSS e temos aqui o nosso JS. Então temos os dois aqui também. Ok, né? Um dos problemas que está errado aqui também é o id. Aqui tem que ser id. Perfeito. Está aqui. Então o full calendar já está por sinal aqui, já está tudo bem definidinho aqui, bonitinho, né? Uma das coisas que a gente pode ver aqui, não estou dando nenhum erro na maneira de agilitar. Acho que eu vou ver aqui se ele está certo. Isso daqui. Então aqui tem uma div, em volta tem outra div. Está certinho isso aqui. A gente tem aqui o calendar, né? Por sinal, agora ele não está dando o problema que eu quero dizer. Mas quando a gente trabalhar com outra div aqui, vamos colocar aqui a outra div. Colocar um button, que ele vai ser o meu click, o ariclick. E aqui, nesse bundle, eu vou colocar uma função de increment, que eu vou mudar o nome dela para um DD. Então eu vou colocar só somar mesmo. Só somar mesmo. Que ele vai ficar aqui embaixo. Quando eu clicar nele, olha só o que acontece. Não fiz nada de anormal, né? Eu fiz o quê? Só tem um botão, que tem um trozinho de mais. Quando eu dou F5 e eu clico nele, ele faz o calendário sumir. Por que que isso acontece? Porque o LiveWare, ele manipula todo esse escopo. Então ele tem a manipulação do LiveWare em tudo isso daqui. E o meu calendário, ele é um JavaScript. Então, ou seja, ele só renderiza em um momento. Qual o momento que ele renderiza? No momento de criar a página. E quando o meu botão, ele clica aqui para renderizar, o JavaScript não é remontado com uma criação de página de fato. Ele é descartado. E aí o nosso calendário fica desmontado quando isso acontece. Então eu posso tirar até essa diva aqui e colocar um botão aqui dessa forma. Que também vai funcionar. Olha lá. Clica aqui e ele está aqui sumindo. Como que a gente resolve esse primeiro problema? Você vai pegar essa diva aqui, vai recortar, vai colocar outra diva em volta dela, vai colar. Eu preciso que nessa diva aqui a influência do meu full calendar não seja afetada. Ou seja, meu full calendar não tem poder sobre manipulação dessa diva. Como que eu faço isso? Eu nessa diva aqui, coloco um wire 2.ignore. Perfeito? E dessa forma, se eu clicar agora no botão, ele para de sumir. Porque o liveware não tem mais manipulação em cima disso. Perfeito? Outra coisa que eu vou fazer aqui para a gente poder conseguir exemplificar. Vou colocar aqui um counter. Vou colocar aqui o próprio counter que a gente já estava usando. Não é counter? Deixa eu ver lá no back. É counter. Então aqui, agora a gente tem um counter. Quando a gente clica, ele fica alterando. Perfeito? Mas se, vamos supor que eu tenho um outro problema. Eu quero colocar ele dentro aqui da div também. Deixa eu ver se isso aqui vai ser um bom exemplo. Não, não vai ser um bom exemplo. Mas eu vou conseguir. Não vai ser um bom exemplo, né? Eu vou pegar um outro problema. Deixa eu pensar aqui. Vai ter momentos que a gente vai trabalhar com modal. Vamos supor que a gente está trabalhando com modal. Tem uma aula minha que eu mostro esse problema. Mas não vem o caso agora. Vou explicar para vocês. Vamos supor que aqui eu tenho um evento cadastrado. Quando eu clicar nele, ele vai abrir um modal, que é um formulário. Ou quando eu clicar em qualquer dia, abre um modal, que vai ter um formulário para poder cadastrar. A manipulação desse formulário, ele vai ser feita por liveware. Mas o modal é o mesmo problema. Ele não vai ter manipulação no liveware. Ou seja, ele vai ter um wireignore. Por isso que temos aqui, né? Se a gente fizer assim o div. E colocar o wireignore aqui. Ele vai parar de funcionar, perfeito? Ele vai parar de funcionar. Não vai mais atualizar aqui, porque o liveware não tem mais influência disso. Mas se eu colocar .self, o negócio já vai mudar um pouco. Por quê? Porque ele está ignorando o div. Ele ignora o div. Ele ignora essa div aqui. Então, tudo que está nessa div, ele ignora. Ou seja, se eu tiver uma classe aqui de modal, e quiser que ele ignore esse modal, também funciona. Só que o que acontece? O conteúdo que está aqui dentro, eu quero que mantenha o liveware. Ou seja, eu passo o self. O div vai ignorar, menos os filhos. Ou seja, o meu self é livre para poder funcionar o liveware. Então, eu consigo fazer esse ignore, né? Eu já tinha testado dessa forma, no dia que eu montei a aula de liveware lá no canal. Mas isso aqui não funciona. Ele funciona também. Mas não estava funcionando na época que eu fiz. Então, só isso aqui, também já é suficiente. Mas vamos supor, vamos imitar que aqui é o modal. Tem um id modal aqui. Ele abre uma modalzinha. E aí dentro dessa modal aqui, tem um formulário. E nesse form, ele é enviado pelo liveware. Eu preciso que esse formulário funcione, porque o liveware precisa da influência desse formulário. Então, eu passo esse ignore.self, que ele vai ignorar a dívida do modal. Vai continuar o modal normal pelo JavaScript. Só que, tudo que está aqui dentro, ele acaba funcionando também o liveware normal. Então, ou seja, você tem a manipulação de formulário aqui dentro, muito bem exemplificada também. Isso é um ponto bem legal que o liveware nos traz para trabalhar com pacotes. A própria documentação do liveware, se você vir aqui em laravel, laravel.liveware, e clicar aqui em... Deixa eu ver onde que ele mostra esse problema. Não sei se é aqui. Precisa que eu tenho um exemplo aqui, um outro exemplo do select2, tá vendo? Então, ele já fala aqui, passa o select2 aqui, o ignore para o seu select2. Eu uso a classe ali e tal. E chama o select2 ali. Só que o que acontece? Dessa forma aqui, tudo que está dentro dessa div é tudo por dom, tudo JavaScript. Então, você tem a manipulação aqui. Ele coloca esse próprio exemplo aqui. Deixa eu ver se ele colocou o .self. Ele colocou o exemplo .self. Mas, talvez, não iria funcionar para o .self, porque deveria estar dentro... O select deveria ser, tipo, uma div, dentro da div deveria ser o select, e dentro do select aqui tem o wire mode. Não iria funcionar dessa forma. Mas, isso daqui é um outro exemplo. O select2 também acaba dando esses problemas. E o próprio liveware mostra como resolver esses probleminhas. O full calendar dá esse problema quando a gente tem ações de liveware junto com ele. Então, a gente precisa da parte do liveware, né? Estou dando erro por causa do formulário aqui. A gente precisa do liveware modular por conta disso. Então, a gente tem a possibilidade de usar full calendar select2 por conta desse wireignore. Esse wireignore é muito bom, é muito legal, muito didático para você poder aprender e se aprofundar ainda mais aí nos seus estudos. Então, se você quiser usar qualquer pacote que tem manipulação de dom e precisa da influência do liveware ao mesmo tempo, você tem como. Não tem problema de você usar isso, tá? Eu não montei um exemplinho completo de full calendar aqui, porque a gente já tem uma aula só sobre full calendar. Se você quer aprender a usar full calendar com o liveware, tem uma aula lá no nosso canal. Vem aqui no YouTube aqui, ó. Clica aqui no... No canal. Aqui em vídeos, né? Você vem aqui ou digita bem aqui, ó. Clica aqui, full calendar. E aqui, ó. Como funciona full calendar no liveware. A gente tem aqui. Aqui, ó. É a segunda aula que eu acabei de explicar ali pra vocês. Vamos usar plugin e JavaScript e liveware juntos. Tá aqui uma sacada... Essas duas sacadas aqui vai... Ajuda bastante vocês aí pra poder aprofundar seus estudos com liveware. Se você precisa, tem como fazer isso. Funciona perfeitamente. Até porque provei e mostrei aqui como que você faz isso funcionar. Tá bom? Então, aproveitem. Assiste de novo essa aula se você precisar. Faça exemplos de como você pode simular esses casos que eu te mostrei. Teste, valide. Pratiquem. Porque isso aqui é importante pra vocês entenderem pra dominar a Tartstack. A Tartstack é sensacional. É uma coisa bem feita pelo pessoal aí. Criou de uma forma bem unida. Ter o Indie com o Opinion, o Opinion com o Liveware. O Caleb fez uma excelente ferramenta aí pra gente trabalhar. Tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa o seu gostei. Comenta aqui o que você achou da aula. Compartilha com outras pessoas. Compartilha em grupos. Porque isso vai ser muito legal pra mim. Vai ser uma ajuda imensa que você pode fazer. Se você realmente gostou mais ainda, vai lá no nosso outro vídeo. Assista o vídeo. Entenda como funciona o Full Calendar de uma vez por todas no Liveware. Assiste esse segundo vídeo pra você ver um dos problemas que vai poder ocorrer. Daí, se você curtiu também, compartilhe esses dois vídeos também com outras pessoas. Pra as pessoas entenderem, aprenderem como que o Liveware funciona com o Full Calendar. E tudo isso aí vai ser complementar pra tudo que a gente vai ver aqui da nossa Tavistech. Talvez a gente vai usar isso aqui em algum momento da aula, não sei ainda. Mas, talvez não. Mas foi interessante eu mostrar pra vocês que tem esses problemas e o Liveware tem a solução pra isso também. E isso é complementar pra você poder entender mais sobre essa ferramenta. Então, te vejo na próxima aula de Tavistech. E a gente vai ter muito mais conteúdo aí daqui a pouco. Então, aguenta um pouquinho mais que já tem mais aula. Tá bom? Então, um grande abraço. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Tchau, tchau.